Aqui é o CSI Kane. Temos uma prioridade. Homem ferido. Tira os disparados. Entendido. Calma, Speed. Você vai ficar bem. Olha pra mim. Eu tô com medo, Orange. Aguenta. Aguenta firme. Speed. Speed. Respira. Eu... Speed. Eu não sinto nada. Eu sei, eu sei. Eu entendo. Respira. Tá bom, parceiro. Speed. 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 Atenção para o destino. Tem o momento oficial da Esmeralda e Macau. Senhora, aqui não pode passar. Esta área está toda... Por trás, por favor. Por favor. Senhor. Por favor, pra trás. Por aqui, por aqui. Por aqui. Por aqui. Me entrega aí, Nero, é isso. Ele tem que ir comigo. Tá bom. Tá. Eu sei que você tem que processar as armas de fogo, essa é a minha e essa é do Speed. Tem algo que eu preciso saber sobre o tiroteio? Ah, bom, muita confusão. E? E o Speed, acho que ele teve que verificar a arma. Tudo bem. Senhor, preciso assinar aqui, por gentileza. É, não demoraram a chegar. Acho melhor eu ir. Tá bom. Está tudo bem. Estou sempre à disposição. Obrigado, Rick. Tiroteio com o policial envolvido, eu tenho que investigar. É, o corpo ainda está quente. Infelizmente, é a melhor hora pra eu estar aqui. Onde está a arma dele? Com a Kelly. E a sua? Com a Kelly. Você devia falar com terapia. A única terapia que eu preciso é encontrar o garoto Williams. Mas obrigado. A patrulha pegou ele a dois quarteirões. Ele só fala búlgaro. Estamos esperando um tradutor. Eu não vou esperar. Horatio. Estão filmando à esquerda. Estão filmando à esquerda.